E fala galera do Youtube Lipão na área, e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão E hoje pessoal, estamos aqui no Minecraft sobrevivendo com o Lipão E galera, hoje ficou então marcado O que que explodiu aqui velho, na boa? Como lá campeão? Agora eu não sei mais o que aconteceu aqui, eu tava de boa, tá ligado? Eu acho que acabou vindo aqui um creeper, algo do tipo E acabou aqui ó, destruindo a minha casa velho Puta que pariu, eu vou precisar reformar tudo Mas então galera, hoje ficou então marcado de eu tá minerando aqui no nosso episódio E a minha mineração não vai ser feita aqui nessa montanha E sim lá na floresta, aonde que eu tenho lá o farol, a casa na árvore e tudo mais né Só que eu aproveitei e vim aqui pra cima, só pra fazer o seguinte Pra pegar o meu mapa galera, porque o meu mapa tá lá embaixo mano Olha só aqui a altura desse bagulho mano E também é o seguinte, eu vou tá pegando esses diamantes aqui Eu vou tá juntando todos os diamantes que eu tenho Pra conseguir fazer a minha roupa, beleza? Aí eu vou fazer a mineração lá na floresta E eu vou fazer uma mineração parecida com essa, beleza? Então já aproveito e já venho aqui e já mostro pra vocês como que vai ficar aqui esse bagulho Vamos fazer o seguinte ó, deixa eu guardar aqui meus itens Porque esses itens aqui, eu não vou precisar mais ó Que é cenoura e tal, eu só vou pegar as comidas ó Antes então eu vou pegar e colocar tudo no baú Tudo mesmo Essa espada também não vou precisar porque já tá quase quebrando né O que eu vou precisar mesmo vai ser ó Picareta velho, um monte mesmo Deixa eu ver aqui mais comida E quem sabe escada também Que eu acho que eu vou precisar um pouco ó Isso daqui, stick eu vou precisar Vou colocar aqui umas madeiras Que sempre é bem vindo pra fazer craft table E algumas coisas né E agora eu só vou pegar comida então galera ó Já pego um monte de batatinha aqui meu filho Aí pelo menos de fome Eu não vou mais tá morrendo Se bem que essa batata que eu tenho ali Não é batata assada Opa, deixa eu ver qual que é Essa daqui é batata E batata Mas beleza Já peguei então aqui uma costeleta de porco galera E também vou tá pegando aqui um pouquinho de tocha Eu acho que é mais ou menos isso Que eu preciso pra me dar bem na mineração né Então galera, vamos descer lá Pra pegar nosso mapa Porque eu deixei lá embaixo no baú Beleza E eu vou fazer lá na floresta Uma mineração parecida com essa Beleza Eu não vou continuar minerando aqui nessa região Porque aqui eu já cavei bastante galera Então eu quero achar outras regiões Pra ver se eu acho uns bagulhos mais ó Empolgante o malandrão Então vamos descer aqui de boa Olha só Aqui não sei se vocês se lembram Mas eu fiz bastante Tipo Entradas assim Pra tá minerando Aqui eu fiz até uma casa Olha só Como se fosse um abrigo aqui Pra eu tá me protegendo Eita porra Olha só os itens top Meu filho Tem até 5 diamantes aqui E tenho mais 6 diamantes lá em cima E aqui o que que eu tenho de bom Ó aqui eu tenho o meu mapa Eita porra Maçã de ouro Vou tá pegando esse trem aqui sim meu filho Tenho mais um pouco de picareta E tô aqui com o meu mapa também Então pessoal O seguinte Lá na floresta Eu vou fazer uma pegada parecida com essa ó Tem várias entradas então aqui Pra eu tá minerando Só que como eu tinha falado Aqui eu já minerei muito Então eu acho que não vale mais a pena Eu vim aqui e eu vou Então tá expandindo Em outra região Olha só aqui no fundão Só pra vocês terem uma ideia ó Tipo vai muito pra dentro Tá ligado E aqui eu achei uns itens Bem cabulosos também Esses 11 diamantes Que eu tenho aqui É Eu achei tudo aqui nessa mineração Então vamos partir Lá na floresta galera Pra conhecer como que é Aquela região top mano Vai ser mais ou menos É Embaixo da água Assim que eu vou começar a cavar mano E tem que Deixa eu ver em qual camada Que eu tô aqui ó Tô na camada 11 Vai ser nessa camada mesmo Que eu vou tá É Mineirando Lá na floresta Beleza E galera Ontem teve um episódio De minecraft É Eu acho que foi o episódio 57 E eu já fiz uma área Lá na floresta Aonde que eu vou tá Mineirando Beleza Então hoje só vou Ir pra lá E dar continuidade Beleza Já tô aqui de boa Só com os itens Cabuloso No esquema milindroso Vamos partir então Vixe mano Aqui eu devia Só arrumar um pouco Esse trem aqui ó Só pra não vir monstro Praticamente ó Caraca mano Que foda hein Eu não tenho nenhuma porta Aqui Deixa eu ver se eu consigo Fazer aqui ó Uma portinha de leve Eu já coloco aqui Aonde que foi Que esse creeper Filha da mãe Acabou Vandalizando tudo E eu vou pegar Um pouco mais de pedra Porque eu vou precisar Fazer Bastante armas E tal né E aqui eu vou fazer O mesmo esquema ó Eu só vou fechar Provisório mesmo Depois eu Eu dou aquela Reformada básica Aqui Demorou E galera Vamos partir então Lá pra nossa Casa na árvore Lá a milhão E aí sim Eu já vou começar A fazer A nossa mineração De hoje galera Será que eu vou conseguir Achar bastante diamantes Sei não hein Malandrão Deixa eu descer aqui Na boa Eu tô com Onze diamantes Eu acho que eu consigo Já fazer o peitoral É Bota O capacete Também de diamante E aqui eu vou precisar Dar um pulinho Meu filho Vamos dar um pulinho Aqui Lipão Onde que eu pulo Será velho Será que eu consigo Pular na água Vamos lá 1, 2, 3 Segura Ó Caraca mano Eu tô virando Os Tarzan Tá ligado De tanto eu ficar Lá em cima Na floresta Eu virei aqui O Tarzan Meu filho Vai tirando Campeão Agora a gente vem aqui De boa Já partiu Olha lá em cima A nossa casa Já dá pra ver Até o farol Ali ó Caraca mano O farol foi tão Tipo gigantesco Tá ligado Que a gente consegue Ver de longe mesmo Caraca velho Já tá anoitecendo Aqui nesse meu mundão Já vai começar A vir os ratão As ratazana E assim por diante Olha que bala Muito doido Nosso farol De longe então Eu vou vir por aqui mesmo Aqui pelo lado Que daí eu não preciso Entrar no meio Das florestas E tal Olha só mano Eu nunca tinha visto Nesse ângulo aqui O farol Tem um vidro Ali embaixo Muito chique Chique 10 pessoal E galera Eu não tô conseguindo Gravar muito Seguido Eita olha um creeper Ali velho Filha da mãe Sai 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 Vaza ele pão Vaza ele pão Deixa eu vir aqui Puta que pariu Mano Era fudeu Corre aqui meu filho Corre que tá vindo Um bichão ali velho Aqui ó Já vou conseguir subir Então ó Venho aqui Pula 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 E aqui eu já vou conseguir Subir ó Mas calma lá Eu vou dormir antes galera Eu vou dormir Pra amanhecer então E galera Como eu tava falando Eu não tô conseguindo Gravar muito no PC Lá nessa série Das criaturas É Porque o meu jogo Tá crachando galera Toda vez que eu abro E tento gravar Tá dando um erro Só que eu já tô pesquisando Como que eu faço Pra resolver Esse erro aqui Beleza Eu acho que é mais ou menos Algum problema de compatibilidade Com os mods e tal Que tá dando esse erro Bem doido lá no PC Mas calma que logo logo Eu já volto A milhão com a série lá Do Mock Creators Beleza E galera Deixa eu ver se eu tenho Tudo aqui no gás Então Com meus itens Deixa eu dar uma olhada aqui Ó Eu tô com carvão Eu vou pegar esse carvão aqui E fazer muitas tochas Porque tá ligado Que tocha tem que ser Para caralho Mano Senão já acaba lascando Ó Já faço um stick Já venho aqui E já lanço mais um pouco De tocha Eu acho que assim Já tá bacana E eu vou fazer mais um pouco Aqui de picareta Também ó Aí sim ó Já lanço aqui Essas picaretas Aí já tá tudo Nos conformes E o mapa Eu vou tá deixando Aqui junto também E esse diamante Eu acho que eu vou deixar Aqui no baú guardado Aí quando eu Antes de finalizar Esse episódio Eu vou vir aqui E vou fazer A minha roupa de diamante Beleza Vamos ver se eu consigo Achar mais um pouco De diamante Hoje malandrão Então beleza galera Já tá aqui no gás Tudo no No fluxo mesmo Então vamos partir Lá pra nossa Mineração Pessoal Aqui que eu vou começar A minerar então Eita porra Sai daqui sua desgraça Sai satanás Inclusive eu coloquei Uma placa aqui ó Mineração Porque aqui Que eu tinha mostrado Pra vocês Tem lava Eita quase que eu caí Velho quase que eu caí E aqui Se eu quebrar um bloco Desses Olha só Eu tô morto Velho Vai despencar Aqui toda essa areia Tá ligado Então eu vou fazer o seguinte Vai ser aqui Que eu vou começar A minerar Deixa eu dar uma olhada O que que eu fiz É olha só Você vem aqui Aí aqui eu já faço Uma curva Deixa eu fazer o seguinte Eu vou tirar essas Pedras aqui Já lanço Já lanço Duas tochas Aqui em cima Então vai ser aqui Que eu vou começar A minerar pessoal Beleza Deixa eu tá tirando Essas pedras aqui Porque aqui eu acho Que eu fiz algumas Coisas erradas Eu não sei se eu comecei Fazer os degraus Aqui ó De uma maneira Meio certa Eu acabei pulando Dois degraus Aqui velho E ficou um pouquinho Foda Nossa senhora velho Olha só a lavinha Ali velho Lavinha que tá Monstra moleque Eu vou deixar assim mesmo Ó Um janelão Pra eu saber Que aqui tem lava Deixa eu ver em qual Camada que eu já tô Camada 47 Eu preciso cavar Até a camada 11 Então eu vou tá fazendo O mesmo esquema Igual eu fazia É Lá naquela montanha Eu vou vir aqui Vou cavar de dois em dois Não Lá eu cavei tudo Pra baixo mesmo E aqui eu vou tá cavando Em formato de deiral mesmo Ó Dois em dois Aí depois eu É Eu paro lá Quando eu chegar Na camada 11 Assim que vai mano Agora dá um pouco Mais de trabalho É Até a gente chegar Na camada 11 Mas depois mano Só correr com o abraço Ou não Ah velho Só que me falta Chegar lá e não achar mais nada Opa Opa Já achei um pouquinho Aqui de ferro Isso aqui é bom Velho Eu curto muito Ferro mesmo Olha só Aí já vai Dá pra fazer Bastante equipamentos Falando em ferro Eu acho que eu tô Com os dois packs Lá no meu castelo De ferro Velho Eu achei muito mesmo Beleza campeão Qual camada que eu tô 42 Vixi mano Vai levar um tempinho Até eu chegar lá Mas partiu velho Quando eu chegar lá Perto da camada 15 Por aí Eu volto Beleza Então vamos nessa Boa pessoal Cheguei na camada 11 Então olha só 11 Agora vai começar a vir Aqui os itenzinhos Cabuloso Aqui eu já achei Um pouco de ferro Que eu vou tá pegando Qual camada que é essa Que eu tô Essa aqui é camada 16 Aqui eu já achei ferro Então Deixa eu pegar aqui de boa Aqui tem mais um bloco Deixa eu pegar Tudão Aqui Já peguei Agora eu vou fazer o seguinte Agora eu vou fechar Vou conseguir voltar Depois Se não Eu não vou conseguir voltar Beleza Então galera Eu já tô na camada Aqui 16 Quer dizer a 11 Que é essa daqui E eu vou precisar Então fazer Picareta de ferro Porque se eu achar Diamante Eu não vou conseguir pegar Porque eu só tô com Picareta de pedra Aqui mesmo Então eu vou fazer Aqui uma craft table E vou tá colocando Bem aqui Opa 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 Velho Tô bem doidão Aqui Já venho aqui Já lanço uma Bancada E aqui eu vou fazer Uma fornalha E a fornalha Eu já lanço aqui E aqui eu já coloco Um pouco de carvão E também já coloco O ferro Olha só Aí aqui Onde que eu vou trabalhar Então Começar a minerar E já tô ali Com nossas ferramentas Com nossos equipamentos Que é uma craft table Com uma fornalha também Aí Quando eu precisar De picareta Ou de ferro Só vem aqui E GG Eu acho que eu vou fazer Até mais uma fornalha Porque pedra É a coisa que eu mais consigo Agora GG galera Camada 11 Será que hoje Vai ser nosso dia de sorte Mano Consegui achar diamante Eu já tô com diamante Pô caralho Velho Só falta Achar mais um pouco Olha só Vai ser mais ou menos Aqui então Acho que vai ser Essas duas Esses dois blocos Aqui que eu vou começar Então a explorar Já coloco duas tochas Aqui E vai ser nessa parede Aqui mesmo Que eu vou começar A fazer A nossa mineração Partiu então Galera Deixa eu só ver Aqui Beleza Deixa eu fazer Uma picareta Aqui de De ferro Mesmo Beleza Já me deu uma Aqui Vou tá indo Com a de ferro Mesmo Porque acaba Quebrando um pouco Mais rápido Os blocos Então partiu Galera Aqui um pouco lento Até eu achar Alguns itens Mas eu Eu espero Que eu ache Alguma coisa Vixe mano Já começou Esse trem Olha só Você quebra um bloco Começa tipo Despencar um monte Tá ligado Eu odeio Quando isso já acontece Olha só Aqui de boa Nossa velho Se eu tivesse embaixo Já teria ido Pra cova Campeão Puta que pariu Olha só onde que eu fui Velho Na boa Só começa a vir esses blocos Que não Não para mais de cair Vou seguir reto Assim mesmo Caralho mano Olha isso daqui Nossa mano Hoje sim É o dia de sorte Do Lipão Meu filho Já achei aqui um diamante Deixa eu pegar Nossa Campeão Vai tirando Leque Vai tirando Malandrão Diamante Diamante Nossa galera Que rápido Que foi Eu achar os diamantes Quanto que nos rendeu 6 diamantes Caraca Malandrão Que sorte Nunca mais uma dessas Velho Que foda Eu vou seguir em linha reta Mesmo Porque eu acho que Aqui que vai ser A nossa fortuna Aqui que vai ser A nossa fortuna Tá ligado A manja Ele bota aqui Só no esquema Melindroso Pá Mexer um diamantinho Ali de boa Eu acho que eu vou fazer Até um baú Eu vou fazer dois baú Pra estar colocando Os itens Porque se eu achar Um item bacana Eu já lanço Bem aqui Beleza Vamos estar colocando Nosso diamante E a nossa apple De ouro Bem aqui GG campeão Vamos explorar Vamos explorar Que hoje já começou Aqui no grau Tá ligado Já achei um diamante Achei mais ferro Aqui E partiu Galera Só falta achar Então Mais um pack De diamante Que eu vou ficar Eu vou ficar muito Felizão Muito feliz Eu vou fazer o seguinte Vou colocar As tochas Aqui Aqui já achei Eita porra Tô bem doido Já quebrei até a tocha Aqui já achei Um pouco de Redstone Também Redstone eu acho que serve Pra fazer aqueles trilhos Algumas coisas Automáticas E tal Mas eu como não manjo Muito Nem Nem tem muita serventia Tá ligado Mas partiu Então Velho Vamos começar A quebrar Aqui A balls E tá começando A cair de volta Esse bagulho Aqui Velho Que eu vim Até com raiva Eu tinha que ter Uma pá Que daí Ia ser muito Mais rápido Pra tá quebrando Isso daqui Nossa velho Olha só Tô só na lama Aqui Não pega mais De cair Esse bagulho Partiu Então Velho Vou me quebrando Aqui Será que vai ter Mais diamante Galera Será que vai ter É Bem difícil Eu achar diamante Bem em seguida Sabe Eu tive sorte De já cavar ali E já encontrar diamante Mas vamos que vamos Velho Vamos seguir nessa linha aqui Que eu acho que vai vir Mais um itemzinho Show Nossa galera Olha só o que eu achei aqui Eu fui parar Bem na lava Olha só o tanto Que eu cavei E então Encontrei a lava Então eu vou acabar Voltando aqui E fazer um pouco mais De picareta de ferro Eita porra Deixa eu pegar aqui Um money Isso daqui é dinheiro Olha só galera Pegar aqui um ferrito Já pego aqui E já lanço Então já taco Ali na fornalha E já faço Mais um pouco De picareta Aí eu vou Abrir uma coluna Dessa Já tô com ferro O suficiente Foi bem aqui Que eu achei O diamante Será que não tem Nada aqui perto Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu cavar aqui Não vai ter nada Galera Acho que nem adianta Quebrar mais nada Ali perto Então Deixa eu vir aqui Ver se Já fez aqui Os ferros Já fez Já vou lançar Um pouco mais E deixa eu fazer Então aqui Mais algumas Picaretas de ferro Já fiz três E aqui eu vou limpar Um pouco O nosso baú Com cascalho Pedra e tal Já lancei Tô aqui com Um pouco de picareta Tô com tocha Aqui também E partiu então Galera Vamos ver Se agora Desse lado Vai ser bem aqui Que eu vou começar A minerar Desse lado Vamos ver se eu vou Achar alguma coisa Eu tava cavando Uma fileira só Vou fazer o mesmo esquema Eu vou cavar Apenas uma fileira E vamos ver Se eu acho Diamante aqui então Não é sempre que vem Tá ligado Mas já pensou Eu vim mais Seis Diamante Meia dúzia Aí eu já fico Bem animadão Partiu então Vou tá lançando Algumas tochas Deixa eu colocar Aqui do lado Beleza Então aqui eu coloco Algumas tochas E já começo Então quebrar aqui O foda é que Às vezes aparece Um pouco de terra Ou cascalho Aqui junto Com os blocos De pedra Aí como não Tô com pá Acaba levando Um pouco mais de tempo Até eu quebrar tudo Mas sem problemas Mas vamos que vamos Vamos que vamos Aqui Que hoje eu comecei A milhão Só aqueles seis diamantes Que eu achei Já valeu Toda viagem pra cá Tá ligado Ai velho Vamos ver Opa Eu avistei Um pouco de lava Vocês viram Vocês viram que acabou Tipo Meio bugando O gráfico Do jogo Ali E apareceu Lá no fundão Um pouco de lava Caceta mano Será que vai ter lava Ali Eu acho que vai ter lava Deixa eu colocar Uma tocha aqui Eu tô com a ideia De fazer o seguinte Começar Minerar De voltar Lá onde que eu tava Só que começar Pra dentro Fazer o seguinte Galera Deixa eu voltar aqui Porque aqui eu não sei não Se vai ter bastante coisas Eu tô com a ideia De fazer o seguinte Voltar aqui Onde que eu tava E fazer Aqui pra dentro Tá ligado Ó Começar a minerar Aqui mesmo Ó E só colocar uma tocha Aqui pra eu me ligar Porque senão Depois eu não vou conseguir Voltar Mas nem a pau Pra cá de novo Beleza galera Então eu vou fazer o seguinte Eu vou começar então Fazer uma fileira Pra cá E ver se vem algum item Bacaninha Beleza Então Assim que eu achar alguma coisa Eu já volto Porque aqui eu vou ficar um tempo Explorando Beleza Então vamos nessa Achei mais lava Já tampei aqui Se não eu tô lascado Então galera Não sei mais Se o jogo Tá me ajudando aqui Campeão Porque Olha só Já que eu tô cavando aqui Para caralho Eu sou assim mano Quando eu não consigo achar Muitos itens top Eu acabo ficando puto Beleza Deixa eu só pegar Essa Esse Ferro aqui E eu vou cavar Mais um pouco Pra cá Eu tô fazendo bastante É Entradas né Pra ver se aumenta Um pouco mais As chances É De vir O diamante Que é o nosso foco Principal né galera Eu só Mineiro aqui Pra achar diamante mesmo Que é um dos itens Que eu acho mais difícil Pra tá achando aqui Eita Mais lava Lascou mano Lascou Lascou lava Dos dois lados E se eu seguir Em frente Eu acho que Eu vou achar lava Também Deixa eu ver Onde eu comecei A minerar aqui Eu acho que foi Ali do Daquela fileira Que eu achei o diamante Deixa eu ver Tava vindo aqui É eu acho que ali É onde que eu tava Né Deixa eu dar uma olhada Beleza Ó Aqui Aonde que eu fiz As escadas né E eu comecei a escavar lá E não achei Porcaria nenhuma Olha só Foi bem por ali Quer saber Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer então Uma entrada aqui Pra ver se vem Alguma coisa bacana Ó Já tem ferro Mesmo não vindo diamante Mas eu acho Alguns itens top Ó Que eu vou aproveitar Muito Mesmo assim ó Que é ferro E tudo mais Já coloco a tocha Aqui E partiu cavar Galera ó Partiu cavar Manto na camada 11 Deixa eu só me certificar Aqui Camada 10 Essa daqui Mas é nas camadas Que vem Bastante coisa né Partiu então galera Vamos ver mano Vamos ver Fico torcendo Pelo lipão velho Pessoal Eu vou voltar lá Pra minha casa E ver se eu já consigo Fazer a minha roupa Full diamante Eu acho que eu não vou conseguir Fazer full diamante Mas eu acho Que a metade da roupa Eu consigo Pelo menos umas duas peças né Porque olha só O tanto que eu tô cavando Aqui galera Eu não tô achando Praticamente mais nada Aqui a camada Camada 10 E ali a camada Aqui a camada 11 né Eu acho que eu vou fazer Até uma placa aqui ó Deixa eu ver se eu consigo Fazer alguma placa Eu acho que é mais aqui ó Beleza Já vou fazer uma placa ó Só pra deixar bem organizado Vou vir aqui ó E aqui eu vou colocar uma placa ó Bem aqui ó O nome vai ser 11 Só pra dizer que a camada 11 então ó Beleza E concluído Então aqui a camada 11 E aqui desse lado também né E aí fica um negócio mais organizado Aqui mineração Pá E galera Deixa eu ver aqui Deixa eu pegar Os 6 diamantes Que eu tenho aqui E eu acho que lá em cima Eu tenho mais diamante né Deixei mais diamante lá em cima né Deixei sim Então galera Vamos partir E essa maçã Eu vou deixar lá em cima também Vamos partir pra lá então Campeões Então Hoje na nossa mineração A única coisa que eu consegui achar Foi 6 diamante E mais essas pegadas aqui doidas Falando nisso Deixa eu vir aqui ó E vou limpar meu baú Tipo pedra É Esses esquemas aqui Eu não vou precisar mais Então eu vou tá tirando tudo ó Carvão Vou tá deixando aqui também Deixa eu dar uma olhada Ferro Eu vou tá levando E já vou tacar mais um pouco de Ferro ali em cima Beleza Vamos partir então galera Pra nossa casa Juntar todos os diamantes Que eu consegui E ver se eu consigo fazer Nossa roupa full diamante Beleza Bom galera Já tá noite aqui Deixa eu vazar rapidão Antes que venha alguns bichos Aqui pra me pegar Véi Cê é louco hein Deixa eu sair daqui Já subo a árvore E partiu então Juntar aqui os diamantes Véi Vamos ver se o bagulho Vai ficar doido E galera Eu vou ainda Em um episódio Voltar lá pro meu castelo E expandir bastante Aquela minha fazenda Que eu tenho Eu quero expandir E colocar bastante animais lá Pra ficar tudo suave Deixa eu ver Meu diamante tá aqui né Beleza Nossa velho Tinha 11 diamantes ali Aí agora já tô com 6 Deixa eu vir aqui de boa Puts galera Não vai dar mais pra eu fazer Nem as botas E nem o capacete de diamante Só deu pra fazer então É O peitoral Já vou substituir aqui ó Ih rapaz Olha só que top meu filho E também A nossa calça Agora sim malandrão Olha o naipe Do garotão Deixa eu fazer o seguinte Vou vir aqui Vou dormir um pouco Tirar aquele cochilo Depois de uma grande mineração E vamos ver aqui Na luz do dia Como que eu fiquei Se eu fiquei bala mesmo Ou não Já venho aqui de boa Ih rapaz Vai tirando Vai tirando no naipe Aqui ó Olha só que Que louco galera Como que eu fiquei Já fiquei praticamente full né Só faltou o capacete E as botas ali Que é uma das armaduras Que eu acho que menos dá É Vantagem assim Mas Já tá suave campeão Então galera Só falta eu achar mais 4 diamantes Pra conseguir completar tudo Eu acho que eu vou precisar Mais do que 4 diamantes Mas eu vou ver Se eu consigo pegar Isso daqui depois E ficar aqui completão E quase que eu caí Quase que eu caí Mas galera Eu vou ficar por aqui então Espero que vocês tenham curtido Hoje nossa nova área da mineração Aqui no Sobrevivendo com o Lipão Aqui na floresta Deu pra ficar ó Baludão Então se você curtiu Deixa aquele likezinho Pra fortalecer ali embaixo Que é nóis Também favorita o vídeo Se inscreve aqui embaixo no canal Um forte abraço do Lipão Até o próximo vídeo E tchau galera Fui